Obrigado Senhor, por mais um dia que se foi, daqui a pouco começa o sábado, nós recebemos Pai, esse dia para descansar, para repousar, para declararmos que Tu és o nosso Deus e a nossa força, livra-nos do mal, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, refrigera nossa alma, esconda-nos Pai, assombra do Onipotente, nos dá um sono reparador e nos abençoa em nome de Jesus, amém.